Fala galerinha do canal Globo Cardoso, muito bom dia, boa tarde, boa noite Então galerinha, hoje estou num serviço aqui daqueles complicados, daqueles nível hard Agora tem que ser experto para manjar, fazer o negócio, esse está complicado mesmo, fazia tempo que não pegava o servicinho É bastante morro, é o capoeirão, já, antes de começar a falar já deixa o like aí Já vá metendo o dedão naquele like bem legal por causa do Cardoso, aquele like maroto Então é uma área de 0,7 hectare, não dá um pouquinho mais de meio hectare, liberado com a licença, cliente bom E a questão aqui é uma capoeira, um tomato aqui, explicação morta inicial Só que é muito morro, morro, cero, ladeira E pelo fato da seca, o material está muito seco O trator não consegue grudar para subir o morro no ré Está existindo uma dificuldade grande Vou tentar filmar um pouquinho para vocês aqui Olha para trás, olha Não sei como é que dá visão ainda O aplicativo está dando banner hoje Enfim, é um serviço que tem que ser executado com calma Muita consciência Visão Bom planejamento E serviço Total cuidado Louco sim Mas chega a ser ruim de se segurar aqui Com as me derretes e o corpo todo pendido Para frente E o outro lugar que o trator está conseguindo subir de ré O material é muito solto Olha, deve estar correndo lá embaixo Cada tantas descidas de mato Duma limpada no trilho ao lado Para tentar facilitar a minha subida Mas como eu falei, é muito seco O material é esse pedregulho solto Vamos subir, de lá debaixo Subir Abrindo esse trilho Se isso morra assim Para mim poder pegar agora de cima para baixo Para mim, é um serviço que o trator está conseguindo subir de récala Para mim, é um serviço que o trator está conseguindo subir de récala Música Depois do final eu vou ter que dar o acabamento Nesse aqui, cara, vai dar um acabamento Gelado aqui Música Cada vez vai ficar mais morro Mas como eu sempre digo Eu sou uma pessoa que gosta dos serviços Que exigem um grau de dificuldade alto Né Daí você tem que pensar Mas também corre o risco De ficar empenhado Eu antes arranquei um pouco E às vezes Quem é operador do trator sabe como é que acontece Você arranca um pouco E às vezes puxa a lâmina Fica ali, o trator fica tipo acabalado Eu não conseguia mais voltar de ré nem ir pra frente Mas daí eu fui dando um jeitinho Lá pro Cardoso Pra conseguir ele trar da situação Com total segurança Talvez vai ficar um pouco ruim a filmagem agora Tem o sol da contra na sombra aqui Mas talvez na parte da tarde ou amanhã Eu trago outro vídeo Desse serviço aqui Você tem que sempre Tentar deixar o trilho limpo Nesse caso você necessita voltar de ré Você conseguir Mas essa está sendo a dificuldade de hoje Vamos lá Eu já não volto mais de ré, vou ter que dar um jeito desse aqui na frente agora Não sobe de ré e tem uma pedra que está jogando por trás ainda Eu já volto mais de ré, vou ter que dar um jeito desse aqui O que é isso? O que é que não fica hoje ligado no Quartacatio? Eu gosto de estar acompanhando a minha filmagem Preciso corrigir alguma coisa né? O que é isso? 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 Fala galera! Consegui retornar agora Porraqueiro Esse serviço complicado Olha o desnebro que está aqui em cima Lá em baixo Não sei se é que eu estou empurrando É bom pote de bala aqui Tem que ter umas balinhas para comer no serviço também, né? Mas trancou aqui Vou furar o pote, ó Ah, vocês veem o quanto morro é, ó Ah, vocês veem o quanto morro é Que é que eles estão aqui? Não sei se você esteja? Certo e vai até o que eu quero ver Vamos lá. É uma subida até lá em cima, né? Vamos ver se na parte da tarde, se eu estiver aqui sozinho, talvez. Agora tem os direitos do lado de fora, se eu estiver sozinho, vou tentar colocar a câmera do lado de fora. Agora que eu vi que a câmera está pegando a aba do meu boné. Vocês viram? Não conseguia subir, tive que pisar. Ele deu uma disparada, tive que pisar no freio. Isso aqui não pode acontecer. Aqui o trator dispara. Se ele chega se atravessar, ele desce até lá embaixo. De lado. Olha a pedra lá com a micro-roll-up. Você percebe? E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E aí, melhorou? Galera. Estávamos nós para mais uma descida então. O serviço aqui sim seria bom. Alguém estimando lá de fora, né? Tem muita poeira. Os filhos devem ter um dedo de poeira. Assim o D6 pode ser um trator, tipo, nessa situação. Pode ser um pouquinho mais lerdo que outro trator menor para subir no pé. Só que também na descida aqui eu pego uma laminada inteira e vou fora fora. Dependendo do peso, do material que tiver na frente. Assim eu posso descer com a lâmina cheia, né? De onde que outro trator já não ia conseguir, né? Falando de trator no Porto D6, né? Eu não gosto quando o trator se atravessa e fica perigo. Eu pergui uma pedra que... Eu pergunto uma pedra. Eu pergunto... Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galerinha? Vou encerrar esse vídeo aqui. Vou decorrer desse serviço. Vou trazer mais vídeos pra vocês. Vão deixando o like, vão comentando o que vocês estão achando. Olha o poeirão, olha que seco que tá, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou filmar mais um pouco, quero rolar aquela pedra pra baixo pra vocês verem. Tchau, tchau. Vou dar uma segunda, olha, até vai, ó, mano. Juntia muito aqui também. Ela é pesada, não adianta, né? Se eu conseguir subir aqui com quase desconfiada que não. Ficou aquela pra trás, que eu não arranquei, ó. Essa é uma rola, cara. É complicado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, galerinha. Não deixem de deixar aqui o like legal pro Clube Cardoso, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda e tudo de bom, é nóis.